Qual o nome do senhor? Lindomar Soares da Conceição Senhor Lindomar, hoje, como é que o senhor descreve esse momento? É uma alegria realmente? É uma alegria muito grande nós ter um prefeito da altura que nós temos para receber um documento desse que eu nunca tinha de minha vida e que eu não tenho casa eu moro em casa não alugado e hoje eu tenho uma propriedade para mim e para meus filhos E hoje é uma realização do sonho? Meu sonho muito grande para mim e meu vizinho da vida esperança Obrigado, Nani Falar aqui com o seu nome? Liviane 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 De que? Gomes de Santos E para você, o que hoje representa esse momento aqui? Hoje representa um dia especial de muita luta e batalha foi muito difícil a gente estava um pouco desacreditado esse documento aqui é a confirmação de uma promessa que o nosso prefeito Fábio Gentil fez então é um dia de muita felicidade agradeço muito a secretaria, a prefeitura a todos os envolvidos isso aqui é uma realização de um sonho e de muita luta e agora é só felicidade graças a Deus para todos nós lá da Vila Esperança todo mundo de parabéns 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 a vocês obrigado obrigado agora é só